Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da outlet da Fila do Shopping Light. E você que curte esse tipo de conteúdo já vai deixando o seu like para fortalecer esse trabalho e se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades. E aqui no canal, toda semana temos novidades das melhores outlets de São Paulo para você comparar os preços e realizar a melhor compra. E olha só galera, encontra aqui o modelo do Fila Trax, saindo por R$199,90. E olha só pessoal, o modelo do D-Formation saindo por R$299,90. E você que está procurando algum modelo específico, deixa aí nos comentários que eu estarei procurando nas próximas visitas. E olha só pessoal, o modelo do Fila Skyhunter saindo por R$179,90. E olha só pessoal, o modelo do Fila Skyhunter saindo por R$179,90. E olha só pessoal, o modelo do Fila Skyhunter saindo por R$179,90. E aí, está curtindo as novidades? Deixe seu like para fortalecer este trabalho. E olha só pessoal, o modelo do Fila Skyhunter saindo por R$179,90. E olha só pessoal, o modelo do Fila Skyhunter saindo por R$179,90. Tchau, tchau. E olha só, pessoal, aqui no Paredão, além do preço Outlet, você tem 20% de desconto. E olha só, pessoal. E olha só, pessoal. E o pessoal também pede para mostrar os vestuários e eu vou mostrar o que você pode encontrar por aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Você curtiu este conteúdo, deixe seu like para fortalecer este trabalho e se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades. E até o próximo vídeo.